Olha só que bacana, a partir de R$19,90 já encontra umas blusinhas lindas por aqui, maravilhosa, com preço show. Vamos falar de tamanho, preço, variedade, muita coisa linda. Se você precisa de peças bem sofisticadas, você vai amar essa loja incrível. Vamos lá. PMG e GG, né amiga? Qual que é o valor das jeans? A jeans atacada sai acima de R$40. R$40,00 atacada? Tem o de R$35,00 também, o short. O shortinho de R$35,00? Qual que é? É, a pontinha aqui. Esse é o segundo modelo novo, tá R$40,00, tem a clara e escura dela. E as de cima as blusinhas? As de cima estão R$20,00. R$20,00. Tem a promoção. Promoção. PMG também. PMG também, um sucesso, tá bom? Só novidade tem no crepe, no linho, tem viscose, tem muito... Ó, esses de poá tá lindo, R$25,00, maravilhosa. Desse lado aqui tem muito body lindo, qual que é o valor dos bodies? Os bodies são R$40,00. R$40,00 PMG, bem bacana, super atual, você vai amar. Olha essa peça, gente, no linho. Qual que é o valor desse shortinho linho? R$35,00. R$35,00. R$35,00, várias cores, bem brato. Bastante cores verão. Super verão. Novidade, variedade de cores. Isso é uma blusinha? Não. Qual que é o valor dela? R$25,00. R$25,00. R$25,00, maravilhosa. Tem cores dela também. Super legal as cores. Sempre você vai comprar no atacado e no varejo na loja. No varejo vai pagar um pouquinho mais caro, mas no atacado você consegue ter variedade. Quatro peças variadas. Para entregar nos ônibus, 15 peças? Isso, 15 peças. 15 peças. Olha que linda essa blusinha com esse shortinho. Que fantástico. Um sucesso. Qual que é o valor desse shortinho? Esse está R$35,00. R$35,00 no atacado. E a blusinha? R$30,00. Muito linda, né? Um sucesso. Se você gostou, escreve para mim qual item que mais você gosta. Super novidade. Já é lançamento para você. E essas calças lindonas? Esses estão R$50,00. R$50,00. Olha que linda. Clochá. Muito linda. Tecido microfibra. Olha isso. Muito fantástico. Clochá com um bolsinho aqui de lado. Olha essa cor também. Maravilhosa. Já vem com o cintinho. PMG. Tons super atuais. Olha o amarelo que maravilhoso no linho. Tem laicra também. Tem laicra, né? Olha que legal. Essa no cargo. Qual que é o valor? Essas são R$45,00. R$45,00. Um sucesso, tá bom? Só novidade. Tem jeans também. Qual que é o valor do jeans? R$65,00. R$65,00. Olha que lindo. E a do lado está R$50,00. Essa é R$50,00 no clochá? Olha que lindo. R$50,00. Gente, que sucesso. E essa no Lese? Essa está R$55,00. Gente, que linda. Tá, é uma pantacura? Isso, pantacura. R$55,00. R$55,00. Maravilhoso. Os preços que eu estou passando para você é atacado. Combinado? Tem muita novidade, variedade, muita coisa linda também. De R$29,99, promoção R$40,00. Essa saia maravilhosa. Qual que é o valor dessa saia? R$50,00. R$50,00. Olha só, novidade por aqui toda semana. Combinado? R$19,90. Muitas coisas lindas com o precinho show. Você vai arrasar preço, oportunidade, variedade. Muita coisa linda. Quanto é que é esse macaquinho salopete? R$45,00 no atacado. R$45,00 no atacado. Tem laicra, né? Tem. Ó, um pouquinho de laicra. E essa blusinha maravilhosa. R$35,00 no atacado. R$35,00 no atacado. Branca, mostarda e preta. Esse vestido lindo, R$55,00. Esses são todos modelinhos novos. Esse é um shortinho em clochar? Isso. Qual o valor? R$35,00 no atacado. Esse daqui? Também. Também. Só novidade, não é linda, gente? Se você gostou, escreve pra mim. Você prefere shortinhos assim, calça? Olha quanta novidade de calças e cores. Um sucesso. Combinado? Se você gostou, já deixa aí pra mim a sua curtida. E comenta pra mim, Ru, quero ver a novidade sempre dessa loja. Porque eu amo saber, tá bom? Um sucesso. Tem essas blusinhas maravilhosas. Esses shortinhos jeans que tá super em alta. Muita novidade por aqui, tá bom? Qual é o valor dessas blusinhas? Essa tá R$45,00. Ó, R$45,00 esse modelo. Essa é de lese? Isso. Também? R$40,00. E outras cores dela também. Várias cores, né? Olha essa daqui que bacana, gente. Que novidade linda. Tá muito em alta. Se você tá precisando de itens pra investir, não sabe qual item investir, eu já tô te dando a dica. Lese, jeans, vai vir com muita força. Principalmente essas mais boyfriends. Com bastante cintos, assim, ó. Embutidos e também com os bolsos. Tá super em alta. Você vai amar bastante. Super novidade. Olha só que bacana essa peça. Olha os botões que lindo. Esse macaquinho também é novidade por aqui. Olha que graça esse macaquinho. Qual que é o valor dele? Ó, R$55,00. Tem um plástico, ó, estica bem. Super lindo, tá bom? Se você gostou, escreve aí pra mim que eu amo saber qual que você gostou. Qual que é o valor desses shortinhos? Qual que é um? R$40,00, né? R$40,00 no atacado. E as blusinhas em cima? R$35,00. R$35,00, R$40,00. Sucesso, você vai amar muito. Com certeza, muita novidade aqui na loja pra vocês, tá bom? Mas olha só que bacana essa loja. Eu vou deixar o cartãozinho aí da loja pra vocês. A Fancy. Espero que você tenha gostado dessa loja maravilhosa, cheia de coisa linda pra você. Compartilha com a sua amiga e deixa seu like. Que isso ajuda muito. Eu tô trazendo novidade pra você e me deixa super animada. Um beijo, gente. Tchau.